Toma, toma, toma... Esse é o Mareka, taliban! Ta mais famoso que o samba pornô, viado! Toma, 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 toma A nossa tropa passa as piranha, tudo joga Vou te apresentar, é os filhotes do bota Vou te apresentar, é os filhotes do bota O rato come tua jota, o vele come tua jota Não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Calma bebê, é tudo da tropa do bora Calma bebê, é tudo da tropa do bora Você veio pra pear, pensando em putaria Deu a buceta pro dedo e fudeu com o da orgia Deu um dor no baseado, bebeu água com balinha Mamou o bloc e pediu mais cria Sabe que em pé é o local da putaria Sabe que em pé é o local da putaria Bota na minha chota devagar Cuidado novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que em pé é o local da putaria Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que em pé é o local da putaria Esse é o barega da limão Tá mais famoso que o samba pornô, viado Quando a nossa tropa passa as piranhas tudo joga Vou te apresentar, é os filhotinho do bora Vou te apresentar, é os filhotinho do bora O rato come tua chota, o velho come tua chota Não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Calma bebê, é tudo da tropa do bora Calma bebê, é tudo da tropa do bora Você veio pra pegar, pensando em putaria Deu a buceta pro dedo e fudeu com o da roginha Deu um dono baseado, bebeu água com balinha Mamou o bloc e pediu mais cria Mamou, mamou o bloc e pediu mais cria Sabe que em pé é o local da putaria Sabe que em pé é o local da putaria Bota na minha chota devagar Cuidado novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Toma, 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 toma Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que em pé é o local da putaria Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que em pé é o local da putaria Toma, 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 Tchau, tchau.